É isso mesmo, a gente está aqui em frente a essa distribuidora de bebidas que fica na Rua das Magnólias, Parque Oeste Industrial, e onde o dono teve um prejuízo de R$ 2.500, porque um freezer acabou queimando com essas constantes quedas de energia. Estou aqui com ele, o Jorge Farias, que vai falar pra gente sobre essa situação. A distribuidora tem dois anos, sempre teve queda de energia, mas você estava me dizendo que tem piorado, é isso mesmo? É, desse ano pra cá começou a piorar muito. Desde quando a Equatorial tomou a posse, né, ela piorou muito mesmo, cai durante várias vezes ao dia, com picos que vai de minutos ou até 30 minutos de sem energia. Esse freezer você teve que descartar? Não teve conserto, não tem como, porque é por isso que ele queima a máquina, o valor fica muito inviável pra poder consertar. Agora, você não é o único comerciante que sofre com essa situação, a gente está numa rua de comércio intenso, todo mundo tem reclamado. Todo mundo, desde a padaria, oficina, farmácia, sabe, a padaria traz até os pão pra poder entregar, porque eles precisam da energia. Você, inclusive, acumula históricos ali de protocolos, de muitas reclamações? São muitas reclamações mesmo, são várias, são várias e várias e várias reclamações, várias num dia, várias no outro dia, tem dia que eles respondem, tem dia que eles não respondem, mas não tem solução, parece que... Não tem uma justificativa plausível ali? Plausível, não. É só pra cumprir protocolo mesmo? Só mesmo, só pra dar uma satisfaçãozinha. E o que você acha dessa situação? Porque mesmo quando não... Antigamente era chuva o problema, hoje em dia é o calorão. O que você acha disso, dessas justificativas da Equatorial? Bom, a gente ainda não está num período forte de chuva, ele ainda vai vir, né? Então, se já está dessa forma, quando vier, vai ser muito pior. Agora, você depende de algo gelado pra vender. Uma distribuidora de bebidas tem que estar com produto impecável ali, isso atrapalha também, né? Bom, a energia é vida, né? Pra gente, a cerveja tem que estar gelada pra poder atender o cliente. E dessa forma, eu não consigo atender com excelência o meu cliente. Muito obrigada, é isso aí. Tá aí a reclamação do pessoal aqui do Parque Oeste Industrial, mas essa falta de energia, a gente sabe, tem sido constante em toda a cidade, na região metropolitana. O que se espera, é claro, uma solução, porque não dá pra trabalhar dessa forma. Eu volto com você.